Música Dizem que o homem endireita a vida somente depois do seu casamento Para os amigos quem falou mentiu, porque só tive desgosto e tormento Eu amei demais e não fui amado por uma mulher da alma perdida Com seu coração cheio de maldade, hipocrisia e falsidade Jogou nosso amor no inferno da vida Música E dei de tudo de bom nesta vida, dei apartamento e carro do ano E pra completar a infelicidade, dei o meu amor e meu sobrenome Fui o seu palhaço, fui o seu escravo, fui o seu brinquedo, fui seu protetor Recebi destrezo, recebi traição, recebi juros, até ingratidão Por tudo que fiz não me deu valor Música Se o casamento é mesmo loteria, o meu bilhete não foi premiado Arrisquei ganhar uma sorte grande, acabei ficando sem os meus trocados Acabei ficando sem lar, sem esposa, não fiquei solteiro, não fiquei casado Fiquei com a vida quase já sem vida, desiludido por uma fingida Meus ideais foram fracassados Música